Glória a Deus Cada um de vocês sairá com uma bênção Porque o Senhor está nos abençoando cada vez mais E nós buscamos nele E nós aprendemos que ele permanece doando Ele nunca para de dar A graça fala sobre provisão A graça fala sobre provisão E a lei fala de exigências Não estamos na lei Estamos na graça A graça e a verdade vieram por Jesus Cristo Então dê a ele toda honra e toda glória Por todos os testemunhos que temos ouvido Amém? Especialmente aqueles que falam de salvação Pessoas estão sendo salvas Está havendo salvação E por todo mundo Deus está se movendo Mas se você acabar se isolando Das mídias que você recebe no seu telefone Amém? Seja lá qual for Se você receber uma mídia selecionada Talvez você não saiba o que Deus está fazendo Existem boas notícias por trás das más notícias Deus está se movendo no mundo inteiro E não é da forma que a mídia secular retrata Ela não mostra o que Deus está fazendo E é claro que de 10 coisas boas que acontecem Que a igreja fez Se houver 100 coisas boas Mas uma coisa em que a igreja falhou Pode crer que vai aparecer na mídia E será televisionado em todos os lugares possíveis Então siga sempre o seu Espírito Quando você ler algo e perceber Hum É enviesado Está direcionado para algum certo Hum Você sabe Direcionado Eu sei, você sabe Você é uma pessoa de Deus Tem um belo versículo que diz Em 1 João 2 Que a unção que você recebeu dele A unção Este é um substantivo Verbal Algo chamado gerúndio Na gramática Da nossa língua É um substantivo Mas que está em movimento É uma ação O ungido Algo que move E a unção que receberam dele Habita em vós E não é necessário que ninguém vos ensine É claro que isso não se refere Ao fato que Deus entregou para a igreja Pastores, mestres Não tem a ver com isso É sobre não ser enganado O texto diz que ninguém vos engane 1 João Amém? Como saber que uma doutrina é boa ou ruim Ou que ela veio de Deus? Você ouve o Espírito Na unção que você recebeu dele Que habita em você Ela não vem e vai Ela não vem quando você se comporta bem E nem vai embora quando você não se comporta Não, ela habita em você Se você crer, ela habita em você E ela te ensina o quê? Ela te ensina todas as coisas Ela é verdade E nela não há mentira E assim também os ensinamentos dele Habitam em você E quando você habita nele Você produz muitos frutos E muitos frutos E mais frutos Amém, igreja? Eu me lembro quando eu era um adolescente E eu me envolvi no ocultismo Com a nova era E coisas do tipo Sem saber que muitas vezes Usavam versículos bíblicos E é assim que eles te pegam E por isso que eu achei que aquelas coisas eram ok Porque tinha alguma base bíblica E foi assim que me pegaram Eu me lembro de ir no estudo bíblico numa igreja E eu me lembro que O palestrante estava ministrando Como voltar ao primeiro amor Onde você caiu Lembre-se como você caiu Do seu primeiro amor E aí o senhor falou comigo Eu senti no meu interior Que aquilo que eu estava lendo e tudo mais Não estava certo Quantos sabem que a sua cabeça A sua mente quer te dominar É por isso que a mente nunca vai estar Num lugar de descanso Ela vai sempre dizer Como você sabe Por que você acha isso? Não tem provas Qual é a lógica? Prove A sua mente vai estar sempre analisando Ela vai sempre tentar te sabotar Amém? Ela quer te dominar Mas Deus quando criou o homem Criou a partir do espírito Você é um espírito Amém? Você tem uma alma Sua alma é a sua mente A sua vontade Suas emoções Ok? E você mora num corpo De certa forma Você não é o seu corpo Você mora aí Neste corpo Então por favor Cuida bem dele Saiba que ele é a sua única casa Se abusar Se usá-lo errado Não existe outra casa Não há saída Sair para outro Corpo Se fosse possível, né? Mas se você sair É definitivo Ok? Não tem como sair e voltar Cuide do seu corpo Mantenha o bem Mas sabe Não seja fissurado Em cuidar do seu corpo Amém? Porque uma das melhores formas De cuidar do seu corpo E mantê-lo bem É esquecer dele Amém? Se exercite Coma bem E é claro Acima de tudo Confie no Senhor E não fique tão focado No corpo Amém? Então Cada corpo aqui Concorda? Amém? Certo Mas nós nos identificamos Pelos nossos corpos Eu olho para vocês Eu olho para vocês E vejo as casas Que vocês moram Amém? E eu adoro São diversificadas Amém? Imagina que chatos Se fôssemos iguais E eu olho ao redor E sei que somos O corpo de Cristo Mas estamos ainda Num corpo físico Mas na verdade Você é um espírito Então Deus quer Que o espírito Que fala com ele O espírito é a parte Que fala com ele Ele é a parte Que é eterna Porque você é a imagem dele Você é espírito É por isso que Às vezes sabemos de coisas Antes que aconteçam Muitas vezes chamamos De déjà vu Nossa Parece que eu já estive aqui Na verdade Foi o seu espírito Que já tinha visto Mas tenha cuidado Para não entrar Nos ensinos da nova era Com videntes Essas coisas Porque este é um caminho Perigoso Porque isso envolve Espíritos malignos Amém? Assim como o Espírito Santo Te guia E ele também fala Sobre o futuro E mostra coisas do futuro Mas ele não faz Pela sua curiosidade O diabo quer ganhar Você pela curiosidade Ou contato com os mortos Necromancia Ou brincar com jogos Que falam com mortos Mas o jogo não fala Com pessoas que morreram Eles não voltam Quem está falando É um espírito maligno É um espírito familiar Imitando a pessoa falecida Então não confunda as coisas Foi uma das coisas Que eu me envolvi E quando você tenta sair Parece uma gangue É fácil para entrar Mas para sair É uma luta E estes poderes das trevas Lutavam comigo Dia e noite E eu Tinha muitos pesadelos Porque eu estava Dominado na minha cabeça E não no meu espírito Então tome cuidado Para que a sua mente Não te controle Amém? Amém? Se alguém porventura Te disser Por que você acha Que a Bíblia é verdadeira? O ânus de provar Que a Bíblia é verdadeira Não está sobre você Diga a ele Por que você acha Que não é verdadeira? Eu quero ouvir Amém? E no final do dia Ele vai dizer Como você sabe Que Jesus é real? E sabe? Algo que você pode Sempre dizer Sabe? Se Jesus não for real Pelo menos Eu tenho tido Uma boa vida Crer nele Tem me dado Tanta alegria Paz E coragem Para encarar o futuro Todas as correntes Por conta da minha fé Neste homem Elas tem todas Caído por terra Eu sou livre Sendo Jesus Essa pessoa fictícia Amém? Verdadeiramente Me libertou E tem me dado Uma vida abundante Cheia de significado E propósito Amém? Mas Se ele é real E você não crer nele Você perdeu tudo Amém? Amém? Então Não entre nesse tipo De jogos mentais Porque Estou dando apenas exemplos De como você pode ser atacado Tentando manipular a sua mente Até mesmo seus filhos Quando eles começam a fazer perguntas Crianças e adolescentes Vão perguntar E eu Sei porque Eu era um deles Eu era muito chato Com o meu líder de jovens Porque toda vez que eu ia Para a reunião de jovens Eu perguntava Todas essas perguntas Para ele Como você sabe? Por quê? Como isso aconteceu? Isso Aquilo E coitado dele Ele tentava responder ao máximo Mas muitas vezes Ele não conseguia E essa era a minha alegria E um dia O senhor falou comigo Ele disse isso para mim E eu já era crente naquela época Eu já cria Mas tinha todas essas dúvidas E um dia ele me disse Sabe filho Você jamais Será capaz de satisfazer A sua mente A sua mente Quer te dominar A razão Quer governar O trono Da sua vida Ao invés do espírito Porque é no espírito Onde Deus habita E te conduz E quando o espírito Conduz E a cabeça Segue E a mente Não quer seguir Quer racionalizar Tudo E muita Coisa não é racional Ela diz Até que eu veja Deus Eu não tenho como acreditar nele Eu Direi que ele não é real Bem Já viu o ar Não respire Entende o que eu digo? Então A menos que eu entenda Como funciona Sabe como o ar condicionado Funciona? Você sabe? Eu sei que alguns sabem Mas a maioria não Então desliga Você vai economizar Muito na conta de luz Então tem coisas Que você permite Não Conhecer Mas com as coisas de Deus Uau Não Aí É difícil de crer Não é? Você confia no piloto Quando o avião decola E ele diz Senhoras e senhores Estamos sobrevoando A 10 mil pés Eu sou o capitão João Sui Cidio Sentem-se Relaxem Eu desejo Um voo agradável A voz dele Já é algo agradável E o que você faz? Senta na cadeira E relaxa Você tira os sapatos? Também não tem pra onde correr, né? Não é? Você confia em alguém Que você nunca viu? Hum? A esposa dele foi embora Os filhos também foram Ele está Cheio de dívidas Ok? Estava bêbado Ontem à noite É um exemplo Não falei de nenhuma companhia Apesar de nunca Tê-lo visto antes Você acredita nele Mas sobre Deus Deus Me mostra Envie um passarinho Na minha porta Um passarinho cantante Não sei porque essa música do B.D.S. veio na minha cabeça Eles querem sinais Maravilhas Antes de crer Na palavra do piloto Tudo bem O homem é falho Ele falha Até os melhores Até os mais talentosos Sua confiança deve estar nele Quando você vai fazer uma operação Você Deve pedir a Deus Para guiar o homem Para que ele veja as coisas De uma forma que ele não veria Apesar dos seus anos de experiência Amém? Você quer que Deus acrescente sabedoria a ele Sim, Deus pode dar sabedoria Para pessoas que não nasceram de novo Tudo aquilo que é bom E dom perfeito Dom perfeito é para os filhos Mas aquilo que é bom é para todos Ele faz a chuva cair Para o justo e para o injusto E todos dizem Amém Seja guiado pelo Espírito Por que você está nessa igreja? Por que quando você ouviu a palavra Algo em você Disse Casa E sabe Muitas vezes Você permanece A ouvir os sermões Porque Eles acabam confirmando Aquilo que você Sabe No seu coração Então quando você ouve Eu quando ouvi o evangelho Quando nós ouvimos Sabe para surpreender Eu não conseguiria colocar isso Nas palavras da forma que você faz Porque este é o seu chamado Assim como você é chamado Para algo no reino de Deus Mas Eu sei Eu sinto que isto é verdade Apesar da minha cabeça bagunçar Meu espírito confirma isso Mas desta vez Eu tenho as escrituras como apoio Desta vez Eu encontrei uma base E é por isso Que o apóstolo Pedro Ele escreveu E ele disse Eu não vos escrevo Porque vocês não sabem a verdade Mas por que sabem? Que coisa estranha Não vos escrevo Porque não sabem a verdade Mas por que sabem? Então ele escreve Para confirmar Aquilo que já está dentro E todos dizem Amém Vamos lá Se você já recebeu isso Você está pronto Para ir para casa É brincadeira gente Pode sentar Vamos lá Foi apenas a introdução Vamos lá Estão prontos para a palavra? Finalizamos na semana passada Falando sobre A multiplicação dos pães E dos peixes Jesus perguntou O que vocês têm? Ele sempre faz esta pergunta Nos dias em que vivemos hoje Especialmente agora No momento em que estamos Estamos entrando num tempo Eu disse a alguém Que talvez os tempos de abundância Estejam entrando no fim E talvez estejamos entrando Nos sete anos de fome Estou me referindo A história de José Porque sempre existe Algum paralelo O começo É aquilo que acontecerá no fim Refiro-me ao começo da Bíblia É aquilo que acontecerá no fim Vemos um princípio Que falamos na semana passada Em Eclesiastes E Salomão na sua sabedoria E pelo poder do Espírito Santo Ele disse isso Aquilo que já aconteceu Aquilo que foi É aquilo que é hoje E aquilo que acontece hoje Tornará a acontecer no futuro Se repetirá Então podemos estudar Sem pensar na Bíblia Como algo histórico Que aconteceu Mas a ideia de estudar Como a Bíblia diz Que existem Tupos Tipos No grego Tupos Ou seja Padrões Tipos Que aconteceram E podemos observar Os mesmos princípios Para obtermos Resultados Que os patriarcas Os homens de Deus Que os reis Assim como Davi E Elias Receberam do Senhor Amém? Glória a Deus Estão prontos para a palavra? Então Jesus disse Terminamos por aqui Na semana passada Portanto Não estejais Ansiosos Sobre o que Há vez de comer Sobre a sua vida Com o que vão comer Beber Não fiquem ansiosos Ok Singapura Não fiquem ansiosos Com aquilo que você vai comer Ou que vai beber Amém? O que você vai comer Ou beber Nem mesmo Sobre o seu corpo Ou o que vai vestir Não é a vida Mais do que a comida E o corpo Mais do que a roupa Veja isso Todos vamos concordar Que a vida É mais importante Do que a comida Mesmo que você Não coma todos os dias Apenas bebendo água Sem comer Você consegue viver bastante A vida é mais importante Do que a comida Amém? E na sequência Fala sobre o corpo O corpo é mais importante Que as roupas Apesar disso O nosso foco Não está na vida Mas na comida E nas coisas materiais E nas coisas materiais Que perseguimos Isto representa Todas as coisas materiais E Jesus está dizendo Foque naquilo Que é importante A sua vida É mais importante Que as suas posses E seu corpo Fala de saúde Aqui é claro Que é sobre saúde Sua saúde É mais importante Que as suas roupas Não está dizendo Tem um corpo ruim Um corpo doente Não Ele está dizendo Que seu corpo É mais importante Do que aquilo Que você veste Mas você não vai Andar pelado Vista-se É claro Mas seu corpo É mais importante Do que aquilo Que você veste E todos dizem Amém Mas Jesus disse Para que tivéssemos Uma vida livre Como os pássaros No céu Eles não se preocupam De onde virá Sua próxima refeição Eles não Não ligam Para o restaurante Dos pássaros E dizem Para o senhor coruja Eu gostaria De marcar um horário Não, não, não Não marcam nada Eles sabem Que virá a provisão Sabe, esses passarinhos Com aquelas cabecinhas Eles nem fazem ideia Que existe uma recessão Eles apenas comem Amém Então Um dia Um pássaro Disse para outro Enquanto estavam no galho Olhando todas Aquelas pessoas Correndo Agitadas Estressadas Correndo Andando nas ruas Do centro E um passarinho Disse para o outro Por que eles são Tão estressados E correm tanto E o outro respondeu Talvez eles não tenham Um Pai Celestial Como nós temos Jesus disse Olhai para os pássaros Eles não plantam Nem colhem Mas o Pai Celestial Os sustentam Vocês não são Mais importantes Que eles Olhe para o seu vizinho E diga Você é mais importante Que um passarinho É verdade Amém Você que está em casa Diga para si mesmo Eu sou maior Que um passarinho Você é maior Que um passarinho Sim E Deus cuida Dos passarinhos Sabia Deus toma Conta de cada Passarinho E a vida Do pássaro Não é tão importante Quanto a sua Amém E ainda assim Ele cuida Dos pássaros Não são vocês Mais importantes Que os pássaros Deus vai cuidar De vocês E algo Que os pássaros Gostam de fazer Que eu Recomendo Para vocês É cantar Cante Ontem eu estava Andando com meu filho Justin E eu não pude ignorar Os passarinhos Estavam cantando E Ele disse Eu posso me comunicar Com eles E eu falei Quero só ver E ele começou A tentar Se comunicar Com eles E os passarinhos Começaram a cantar Mais alto E eu falei Você é o doutor Dolittle E aí a caminhada Toda foi sobre isso Ele conversando Com os pássaros Eles respondendo Cantando Com os passarinhos Mas Entendam As crianças Pegam rápido Instintivamente E os passarinhos Eles tem um idioma Mas esse idioma Ele serve Para glorificar A Deus Tudo que tem fôlego Louve ao Senhor Ele criou tudo Para louvá-lo Amém Todas as coisas Então quando pensamos No nosso Propósito original Sabemos que fomos chamados Para adorar ao Senhor Por isso que não sentimos Completos E não nos sentimos Tão plenos Como quando estamos Com as mãos levantadas Louvando-o Porque fomos criados Para isso Você foi criado Para o alto Até mesmo a palavra Antropós Vem da palavra Olhar para cima O homem olhando Para cima Os animais Olham para baixo Deus criou você Para louvá-lo Amém Não seja guiado Pela carne Dirigido pela carne Ok? Glória a Deus Então Jesus disse Não fiquem ansiosos Com a sua vida E vemos ali Que existe um portanto E eu comentei na semana passada Que sempre precisamos Verificar o portanto Porque fala de algo Que está anterior E o versículo anterior Diz que não podemos Servir a dois senhores Porque você vai amar a um E odiar ao outro Não dá para servir A Deus e a mamon E mamon É uma transliteração Do dialeto aramaico Que Jesus e o povo falavam Em Israel Era uma forma de hebraico Era o aramaico E Ele disse que não dá Ele não está dizendo Para evitar Ele está dizendo Que não dá para servir a Deus E a mamon no mesmo tempo E mamon retrata A personificação do dinheiro Questões materiais E falamos na semana passada Que Deus não é contra Você possuir bens Deus é contra Os bens te possuírem Isso é diferente Deus está dizendo Não vivam para o dinheiro Não vivam Para as coisas materiais Abrindo mão da sua Qualidade de vida Até mesmo Abrindo mão de tempo Com a família Não é questão de nunca fazer Às vezes você vai Fazer uma hora extra Você vai fazer Um trabalho extra Mas a questão é Desperdiçar a vida Para ganhar um extra Vivendo a vida Sempre perseguindo Algo mais Quantos anos você tem? Não dá para servir ao dinheiro E participar da ceia É impossível Não dá E o fato de existir Esse portanto Aqui neste contexto A razão pela qual As pessoas estão cheias De cuidados E preocupações E ansiedades É a procura Pelas questões materiais Prega mesmo pastor Amém bro Amém Então significa Que tudo faz parte De um contexto Não é algo a parte Portanto Após dizer Que não dá para servir A Deus e a mamão Portanto Não se preocupem Ou seja Por que as pessoas Buscam uma riqueza material? Veja que no fundo É Em última Instância Falta de fé Não querer Que Deus pode prover Ele é o provedor Quando nós Focamos no Senhor Ele vem com a provisão Provisão de Deus Quer dizer necessidades Supridas E eu creio Que com muitas sobras Para que eu possa Ser uma benção Na vida de outros Mas como você sabe Pastor Prince Porque Jesus é o mesmo Ontem Hoje Para sempre E no milagre Da multiplicação Depois de alimentá-los No relato de João Sobre este milagre João relata Que ele entregou Ao povo O tanto Quanto Queriam Ele não entregou Conforme O que ele achava Que eles queriam Ele os abençoou Conforme eles queriam Grifem essa frase Que está em João Receberam o quanto Quiseram Está lá no evangelho De João Quando ele relata A multiplicação Dos pães e peixes Jesus permaneceu Entregando O quanto Eles quiseram E em todos Os relatos da bíblia Este milagre Está mencionado Em Mateus Marcos João e Lucas Você verá Você verá Que no final De tudo Sobraram Doze cestos Cheios Não apenas Pela metade Ou um quarto Doze cestos Cheios Sobraram Após Eles comerem Tudo o que queriam E o texto Diz que eles Estavam cheios Estavam fartos Então esta ideia Ah então Pastor Você está pregando O evangelho Da prosperidade Quando as pessoas Dizem isso Eles estão tentando Te intimidar Para não pregar A provisão De Deus Amém? Então você deve ser guiado Pelo espírito E deve seguir A palavra de Deus Para ver o que A bíblia ensina Não A prosperidade Que você vai Entregar isso Para Deus E Deus vai te dar Aquilo Tentando manipular As pessoas Sabe Eu não Gosto de dar Exemplos assim Aqui E eu posso Acabar atingindo Alguém De algum Ministério Mas nós Temos que ser Bons exemplos Não temos que Tentar abraçar Qualquer situação Que aparece Nós temos que Crer na provisão Quando você Crer em Deus Ele supre Posso ouvir Um amém Igreja?